Olá, meu nome é Josino Guimarães, sou engenheiro civil, sou especialista em estruturas de concreto armado e fui aluno do Portal Arquiteta, com a professora Luciana Paixão, no curso de AutoCAD, Projetos para a Prefeitura. No início da minha carreira, esse curso foi muito importante para mim, pois a professora Luciana Paixão, ela nos transmite algumas vivências, algumas experiências de mercado que a faculdade não consegue nos transmitir. Então isso foi de grande valia para o início da minha carreira, para me transmitir mais segurança em projetar projetos legais. E é isso aí, eu sou muito grato e agradeço a todos. Um grande abraço!